Eu gostaria de começar, Vial, falando sobre o aspecto da testosterona. Eu digo sempre o seguinte, testosterona é também um hormônio sexual, mas ele é muito mais que sexual. O órgão que mais tem receptor para testosterona é o coração. Quer dizer, o cara que está com dificuldade de subir escada é porque está com problema de testosterona. Testosterona, na maioria das vezes, dos ossos, os músculos, o cérebro. O homem, quando começa a perder testosterona, e tem um homem aí com 35 e já está perdendo, ele começa a tropeçar em manequim no chove e pedir desculpa. Ele começa a ter dificuldade de estacionar o carro. Começa a bater com o para-choque, porque ele perde essa noção tridimensional do pensamento. O homem tem um pensamento tridimensional bem elaborado. Ele tem noção de norte, sul, leste, oeste. Isso é característica masculina. Isso é a testosterona que dá. Ele perde a habilidade de fazer conta de cabeça. Ele tem que usar a maquininha. Isso é a parte não sexual. A parte sexual, a testosterona, ela interfere na ereção, na libido, na orgasmo, na ejaculação. E o homem pode ser comprometido com um desses, ou todos juntos. Ele pode chegar no consultório e falar, ó, eu não tenho mais vontade, mas se pintar o clima eu tenho ereção. Eu tenho vontade, mas não tenho ereção. E assim por diante. E isso acontece às vezes, o segredo é medir. Porque eu pego jovens de 30 anos de idade que estão com a testosterona baixa. E eu já peguei de 75 anos de idade com a testosterona normal. Isso varia muito da alimentação, que tipo de comida a pessoa come, que tipo de óleo ela usa na cozinha, faz uma diferença enorme. Entendeu? Se ela usa soja ou não usa soja, o óleo de soja para o homem é um problema seríssimo. É um problema também para a mulher, mas principalmente para o homem, porque ele é muito feminilizante, ele tem muito hormônio feminino. Então, na casa onde cozinha com soja o tempo todo, o óleo de soja, o homem começa a perder a testosterona. E ele perder na testosterona, ele perde a autoconfiança, ele perde a capacidade de decisão, ele chuta o pau da barraca, ele quer vender tudo que ele tem, ele não quer se preocupar com mais nada, ele não quer construir nada novo. Quando você pega um paciente que está com deficiência de testosterona e você faz a modulação com a testosterona bioidêntica, surge uma outra pessoa na sua frente. É impressionante a diferença, a resposta. E não é só da parte sexual, não. E eu sempre digo o seguinte, sempre que você for fazer uma modulação com testosterona no homem, você tem que tomar cuidado da dinâmica do casal, porque um casamento que não tem sexo há 10 anos e de repente você modula o homem e ele começa a ter ereção toda manhã, isso pode perturbar o relacionamento. Então, ele tem que, eu sempre digo, você quer fazer isso, continuar casado, traga a sua esposa para também fazer a modulação, porque senão você cria uma dinâmica que não é favorável dentro do casamento. Imagina que você tem um cavalo que vale um milhão de dólares. Você vai se preocupar com ele, não vai? Você vai arrumar um bom veterinário para cuidar dele, o alimento que ele vai comer, a água que ele vai beber, onde é que ele vai dormir. Não é verdade? Quanto é que você acha que vale o seu corpo? Você deixaria cortar uma mão sua por um milhão de dólares? Eu acho difícil. Você imagina o corpo inteiro. Engraçado, o corpo vale muito mais do que esse cavalo de um milhão de dólares. E você cuida do seu corpo como você cuidaria de um cavalo de um milhão de dólares? Eu acredito que não. Se você olhar as pessoas na rua, você vai ver que elas não dão muita atenção pelo corpo. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Você não tem uma alma, você é uma alma que habita um corpo. Esse corpo está aqui para carregar essa alma durante o tempo que você está aqui. porque nós temos que ter um grande respeito pelo nosso corpo, que ele nos mantém. Então, você olha o seguinte, o valor dele é absoluto. Só não sabe o valor da saúde quem perdeu a saúde. A saúde é assim, ela vai a cavalo e volta a pé. Então, depois que você perdeu, você dá valor para ela. Então, você não precisa perder para dar valor. Visita as pessoas que estão doentes. Elas vão dizer para você o que elas dariam para recuperar a saúde. Eu cuidei de milionários no hospital Methodist em Houston. E vinha gente do mundo inteiro para ver o doutor Michael DeBake. E eu cuidava dos pacientes que falavam português e espanhol. E na cabeceira do leite, na relação médico-paciente, aquele sujeito tinha chegado no seu jatinho particular, dizia para mim assim, doutor Ribeiro, eu daria tudo o que eu tenho para recuperar a minha saúde. E o dia que você perder a sua, você vai falar a mesma coisa. Se você não arrumar tempo hoje para cuidar da sua saúde, eu lhe garanto que um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então, é melhor você se preocupar com a sua saúde hoje. Cuide bem dela. Seja membro do nosso canal para que vídeos como esse ajude mais pessoas.